Aconteceu hoje aqui no Coroas a final da quarta edição do torneio de integração da oitava CPM, da Polícia Militar de Itapetinga. Na pré-aliminar tivemos aí a disputa do terceiro lugar, primeiro pelotão contra o quinto pelotão. Primeiro pelotão venceu pelo placar de 4 a 1 e ficou aí com a terceira colocação no torneio de integração da oitava CPM. Mais do que o jogo em si, é a oportunidade de estar em comunhão com os irmãos, porque a gente sempre vive naquele estresse do serviço e esse momento aqui é o momento que a gente está fora do serviço, conversa outras coisas, procura uma relação de intimidade. Então o propósito maior de tudo é a comunhão entre os colegas aqui de trabalho. É maravilhoso esse torneio participar da quarta edição do torneio da Polícia Militar e a gente teve um ano de primeiro, outro ano em segundo, depois quarta e agora quarta de novo. Mas foi maravilhoso, é importante o esporte, esporte é vida, esporte é saúde e estar participando desse campeonato maravilhoso. A gente tem que agradecer a oportunidade de estar participando e desde já também parabenizar as equipes do segundo pé e do terceiro pé que vão realizar agora a grande final e desejar sucesso a todos. Já a grande final foi disputada entre o segundo pelotão da cidade de Iguaí e o terceiro pelotão da cidade de Itambé. A cidade de Iguaí, que é o segundo pelotão, sagrou-se campeão vencendo pelo placar de 4 a 1. O que é que vem sendo anotado do triunfal do pôr? Vai, Balindo! Faz! Vai! A gente vai ter calma, Pô! É, garoto! Isso aí! Vai, garoto! Isso aí! Vai, garoto! Vai! Vai, ganha, vai! Vem, peloém! Vai, vil, peloém! Vai, velho! Vai, 보�antolinho! Vai, mano! Vai! Vai, velho! Vai, velho! Vai, velho! O objetivo do torneio é integrar os policiais, aproximar. Nossa unidade é muito extensa, tem 13 municípios. Às vezes os policiais trabalham nas extremidades, não tem o contato diário. E a intenção do torneio é isso, é aproximar, unir mais a tropa. No último dia, que é a final, a gente faz uma confraternização com toda a unidade, traz os familiares, para que a gente, em um ambiente agradável, a gente chega a mais uma final de torneio, graças a Deus ninguém se machucou, todos saíram bem, sem lesões e é algo importante. Pela primeira vez, segundo pelotão, campeão. Pela primeira vez. É um time que já chegou na semifinal, porém nunca tinha chegado na final. O time do terceiro pelotão é a quarta final seguida deles, mas graças a Deus, o segundo pelotão, que é Ibicuí-Iguaí-Nova Canaã, saiu vitorioso. Esse é o nosso quarto torneio de integração, que hoje se sagrou campeã a equipe do segundo pelotão, com policiais lá de Ibicuí-Nova Canaã. É uma iniciativa muito importante aqui de nossa companhia, proporcionar aos nossos policiais esse momento de lazer, de descontração junto com os amigos e família. Então finalizamos aqui o ano 2021 com esse torneio, representando muito para a nossa unidade. Agradecemos a todos a participação, agradecemos a equipe da reportagem e desejamos a todos aí boas festas e um feliz ano novo.